Hoje, a igreja seleta São Francisco de Assis, por isso está aqui a imagem de São Francisco. O nosso Papa se chama Francisco, em homenagem a São Francisco de Assis, o santo despojado, e que nos ensinou a perfeita alegria. Nós vamos cantar só o refrão, perfeita alegria. Porque em um dos livrinhos que contam as coisas pitorescas da vida de São Francisco, o que chama a atenção, diz no texto que o Francisco estava indo para Assis e junto com o Frei Leão. E eles iam indo no caminho, eles estavam molhados da chuva, estava nevando, eles estavam caminhando há muito tempo, estavam com fome, e o Francisco falou para o Frei Leão, ô Frei Leão, escreve aí, qual que é a perfeita alegria? Ainda que eu soubesse o nome de todas as estrelas, de todos os planetas, conhecesse todas as ciências, falasse todas as línguas, tivesse muito poder e sucesso, tudo o que eu quisesse, escreve aí. Isso não é a perfeita alegria. O Frei Leão escreveu. Eles andaram mais um tempo, e dizem, Frei Leão, escreve aí, ainda que todos me respeitassem e falassem bem de mim, e todos me achassem uma pessoa muito importante, e eu soubesse falar todas as línguas, e tivesse amizade com todos os príncipes e reis da terra, ainda que eu fosse uma pessoa muito respeitada por todos. Escreve aí. Isso não é o perfeita alegria. O Frei Leão escreveu. E eles andaram mais um pouco, e o Frei Leão foi andando na frente, e o Francisco falou, ô Frei Leão, escreve aí. Ainda que eu soubesse o nome de todas as plantas e de todos os peixes, conhecesse todas as sementes e todas as frutas, ainda que eu soubesse o nome de todos os rios, e tivesse poder sobre todas as nações. Escreve aí. Isso não é a perfeita alegria. Ele escreveu e foi. Caramba, chato. Ele fica dizendo o que não é, mas não fala o que é. Aí, o Frei Leão falou, vai falar o que é a perfeita alegria, não vai? Aí, o Francisco diz, agora, quando a gente chegar no convento, com frio, molhado, com fome, com sede, cansados, e o porteiro do convento falar, o que vocês querem aqui? Lá pra fora. Vocês são dois farsantes, assaltantes, sem vergonha, vagabundo. Vieram aqui pedir comida? Vai trabalhar, seu vagabundo. Sai pra lá. E bater a porta na nossa cara, e xingar a gente de todos os parabéns, e Deus taverfe em nós, e jogar a gente no chão, e a gente não ficar com raiva, nem se vingar dele, nem amaldiçoar, nem falar nada de ruim contra ele. Escreve aí, Frei Leão. Essa é a perfeita alegria. E se aí, nós batemos na porta outra vez, porque ele se enganou, coitado, ele não viu que eram nós dois, o Frei Francisco e o Frei Leão, e a gente bater na porta e falar, não, eu sou o Francisco, isso aqui é o Leão, nós somos aqui do convento. E o Frei da porta fala, vocês são os impostores, vagabundo, vocês são os ladrões de galinha, vocês não prestam, não valem nada. E pegar o cacete, e descer cacetado em nós, jogar a gente no chão, na poça da água, jogar a lama, pegar o pinico, jogar em cima de nós, toda a urina, e dar umas cacetadas, e falar um monte de coisa contra nós, e jogar a gente fora. Escreve aí, Frei Leão. Essa é a perfeita alegria. Que coisa, né? O Francisco, quando andava pelas ruas de Assis, logo cedinho, pedindo pão, os moradores da cidade, o achavam sujo e fedorendo, e jogavam em cima dele, a urina acumulada durante a noite, as fezes da manhã, e jogavam tudo em cima dele, e os amigos dele, que não aceitavam o que ele fazia, pegaram as fezes dos cachorros, e passavam no seu rosto, e a todos ele que dizia, parte a pena, paz para vocês. O Francisco, amava os mais pobres dos leprosos, quando ele foi em Roma, ele ficou na praça, com os moradores de rua, ele abraçou o leproso, e beijou suas feridas. quando ele morreu, no dia 4 de outubro, 3, 4 de outubro, com 40 anos de idade, no século 11, ele pediu para ser despido, e ser colocado, deitado no chão, na terra. São Francisco, não quis nunca convencer ninguém, nem ser melhor de ninguém, quis ser irmão de todos, e viver, e transmitir a paz. Este é o santo, que nós estamos celebrando, e o santo, que o Papa Francisco, quis emprestar o nome, por isso ele se chama Francisco, Carmeal, Ordem Mário, Perigualdeiro, quando perguntaram a ele, no dia da sua eleição, que nome você quer, ter como Papa, e ele, deixou a todos os atômicos, quando disse, Francisco, é assim que nós o chamamos, e que ele se ensina, a não condenar ninguém, a não criar, parelhas, mas pontes, a não sermos fechados, mas abertos, a não sermos, autoreferentes, mas despojados, a perfeita alegria, se soubermos perdoar. Perfeita alegria, se soubermos perdoar. Perfeita alegria, perfeita alegria, perfeita alegria, se soubermos perdoar. Perfeita alegria, perfeita alegria, perfeita alegria, se soubermos perdoar. perdoar, não é esquecer, tem gente que diz, ah, quase eu não perdoei, porque eu não esqueci. Perdoar, não é ter amnésia, perdoar, não é esquecer, perdoar, é não fazer o mesmo, o que fizeram a gente. você não esquece, quem fez mal para você, quem te destruiu, quem te machucou, não esqueça, porque você não está com minésia, se você esquecer, você está com problemas de memória, então não esqueça, mas não faça igual, isso é o perdoar. Então você lembra, para não fazer igual, por isso nós lembramos do holocausto, para nunca mais repetir, nós temos que lembrar, sempre, que todos que são mártires, destruídos e machucados, para que nós nunca destruamos, nem machuquemos ninguém. Mesmo que nos machuquem, que nos filham, nós não vamos fazer igual. você não é obrigado a amar todos, mas, tem que respeitar todos, e não devolver, para a pessoa, que te destrói, a mesma pedra, que te roubou, esse é um caminho difícil, mas é o caminho, que Jesus nos ensina, é o caminho, que os seguidores de Jesus, temos que levar, que Jesus nos ensina, é o caminho, 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 perfeita alegría, perfeita alegría, perfeita alegría, se soubermos perdoar, perfeita alegría, perfeita alegría, perfeita alegría, se soubermos perdoar.